Com mais bola, o Benfica B mostrou-se atrevido na parte inicial do encontro e depois de uma ameaça de Carter aos 13, foi ele a marcar o primeiro golo da partida aos 20 minutos, precisamente por intermédio do avançado australiano recrutado no último mercado de inverno. O Penafiel reagiu, aproximou-se da baliza dos encarnados e aos 33 minutos conseguiu mesmo o empate no lance em que Kalaissa foi infeliz, cortou um cruzamento pela direita, mas encaminhou a bola para a sua própria baliza. Os minutos foram passando, mas faltaram oportunidades claras de golo para desempatar o desafio e acabou mesmo empatado.